pergunta aqui do Charles Chico, muitas pessoas estão reclamando do painel do painel e da partida da CB300F dizem que o painel entra a umidade e a partida demora a ligar, sabe se é um defeito crônico? Charles, eu acho que o painel deu zerda, eu tô achando que a Honda a Honda não tá deixando de atender as pessoas que estão com problema no painel, isso eu preciso deixar claro a Honda tem feito a sua parte e são aquelas coisas que acontecem, lembra que eu falo boi de piranha bucha de canhão, todo mundo que compra os primeiros anos os primeiros 24 meses de um modelo correm esse risco qual a vantagem de comprar mais barato? quem comprou a CB300F lá no início, pagou 20, 21 mil comprou mais barato mas corre o risco de ter um problema desse no painel em algum componente, porque a Honda ela tem o fornecedor esse fornecedor não é aqui no Brasil principalmente de painel as pessoas que estão tendo problema com o painel o painel vem de fora a Honda não está negando garantia e eu preciso deixar isso muito claro porque eu repito gosto da CB300F é um projeto muito bom da Honda a Honda acertou nessa moto é um projeto muito bom pra nós brasileiros tanto na eficiência energética podia ter mais potência mas é uma moto muito boa então essa situação que está ocorrendo em relação à partida eu não posso dizer porque é a primeira vez que alguém fala problema na partida isso aí eu não sabia agora do painel já é a quarta aqui quarta pessoa que cita então eu acho que é um problema e a Honda eu tenho certeza que a Honda vai ajustar isso porque a Honda não vai errar nessa moto não vai ela não vai até porque muito provavelmente eu deduzo este mesmo painel vai ser utilizado na XRE nova eu tenho quase certeza esse mesmo painel vai ser utilizado na nova XRE Saara sei lá que é um painel muito bom diga-se de passagem mas se tem esse problema pode ser um dos motivos da Honda ter atrasado alguns outros detalhes eles podem estar ajustando a produção porque gente cada recall desse é dinheiro perdido então são ajustes não estou dizendo que a moto é porcaria que a moto vai quebrar se a Honda estivesse se negando a trocar os painéis com defeito a gente ia para cima da Honda mas não é o caso a Honda tem trocado tem demorado tem pessoas que estão aguardando 60 dias para o painel chegar o painel não é daqui do Brasil não é fabricado aqui é fora mas a Honda não está negando a troca então você que comprou uma CB300F fique atento se o painel está entrando água fique atento se está dando aquela mancha parece um arco-íris dentro fique atento e não saia da garantia da moto não saia você que comprou esse primeiro lote quem está assistindo no futuro comprou o lote até 2024 até o final de 2024 ou seja janeiro de 2025 não saia da garantia as primeiras motos foram vendidas em 9 de janeiro de 2023 então são 2 anos para você ter uma certeza de que a linha de produção está ok eu sempre digo que motos japonesas podem sair da garantia com 10 mil km mas no caso eu vejo uma exceção porque é uma moto de início de produção a CB300F então problemas vão ocorrer na linha problemas vão ocorrer porque esse painel é do zero esse painel é novo outros itens da moto podem dar problema e a Honda não tem negado garantia não tem negado então isso aí você vai demorar para receber mas a Honda não está negando então eu preciso dizer isso a Honda tem feito o trabalho certo e essa moto vai dar certo você que comprou não fica desesperado não fica meu Deus do céu acabou meu mundo não se der pau você está na garantia a Honda vai cobrir a Honda vai cobrir mas fique atento e você que quer comprar essa moto se você achar um preço bom abaixo dos 24 mil vale a pena uma moto boa passou dos 24 mil não compre a Honda vai cobrir 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 Obrigado.